Então imagina a namorada de teta aberta Vou sonhar mesmo, também posso conquistar Hora do show, fã! Galera, e tá aí o danado O que que eles vão aprontar aqui nesse Golf Nesse carro, né? Deixa eu até aumentar o ângulo da câmera aqui Pra tá conversando melhor com vocês Zadinha, esse aqui é um Golf Sportline Vou apresentar ele mais ou menos por cima pra vocês Porque o dono não tá aqui pra mim que tá conversando com ele, né? Mas tá aqui na loja E vai fazer alguns procedimentos aqui Que vocês vão ter a noção Olha a cor dele, Zadinha Eu tava cortando madeira lá dentro, né? É bom nem passar o dedo também, passei o dedo por temorzinha mesmo Galera, Golf com rodar o 20 Ali da Maroc, né? Suspensão a ar de meio polegado Esse carro aqui baixa, bom Levanta, bom É um carrinho top, viu, velho? E o que que eles tá aprontando nesse carro aqui, rapaziada? Desmontou o som dele por completo Já vou mostrar ali pra vocês ali dentro Mas fogo de porta ainda tá montado Tem algumas coisas ainda montadas nesse carro Mas olha aí por fora Como é que ele tá, galera E se vocês acham o grave do carro de vocês É forte, cara Olha isso daqui Olha isso daqui, galera Ó Vocês tem noção que conseguiu rachar o teto com o grave do carro? Olha aí, galera Não vou tirar, não vou mexer aqui também Porque o carro não é meu E não vou ficar pro tricama Basicamente é um buraco aqui Olha aí O que mais aconteceu com esse carro aqui por fora, galera? O que que aconteceu mais, cara? Olha aí Aqui é travinha delete, né, filho? Isso daqui pra abrir o porta-mala Nem sei como que exame o porta-mala Trincou aqui, ó De fora a fora o paraxó, galera E luz de placa delete Isso tudo por quê, galera? Por quê? Nossa, cara Mas o cara desmazelou-se com o carro Alguma coisa assim? Não, galera Muito pelo contrário Tá aqui justamente por quê, cara? Vai desmontar esse carro por completo Na realidade já desmontou o som por completo Na parte traseira Os forros de porta não precisam desmontar no momento Porque vai fazer uma reforma completa desse carro Não sei ainda o que que irá fazer certinho Mas sei que vai ter que reformar esse teto, né, galera? Porque não dá pra ficar assim o teto do carro, né? Além de causar dano Perigoso chover e molhar lá dentro do carro, né? É perigoso estar rachando mais Até chegar no teto solar aí Dá problema no teto solar Já vi, os caras tem teto solar ali Tem tudo, tudo É um Sportline completinho mesmo, galera E sem falar que é sonho de muita gente, né, cara? Golfão, Sportline preto É a coisa mais linda do mundo E, cara, por que que tá Querendo ou não Meio lascado aqui a parte traseira, galera? Por causa do som, cara Por causa do som Cara, esse carro tem um grave Extremamente forte, galera E o grave dele A caixa é a régua pra trás No caso do outro É jogando aqui pro porta-mala do carro Então, galera, não adianta Aqui era certeza que ia quebrar Para-choque quebrou Luz de placa Aí, ó Só sem encostar nela Ela solta Aqui foi tudo Delete, galera E principalmente o teto Que parece uma lona de saveiro, né, cara? Acabou que aconteceu isso com o teto Eu nunca vi um Golf Aconteceu isso com o teto Já vi Golf gelatinar a teto Aconteceu até de trincar o teto Mas rasgar o teto no grave Eu nunca vi, galera Comenta aí embaixo Você já viu rasgar teto de carro no grave? Eu falo assim Esses trilhos goianos que a gente tem, né? Vou mostrar aqui dentro pra vocês Como que tá, né, galera? Querendo ou não Tá um carro em processo de desenvolvimento Processo de reforma Então vai tá uma bagunça danada, galera Aqui Vai mexer na fiação completa desse carro, tá, galera? Olha o banco como é que tá aqui, galera Aqui dá pra vocês terem uma noção De como que era o som desse carro Olha aí, ó Como assim vocês vão ter uma noção? Olha aqui Daqui até aqui, galera Era onde ficava o som O som ficava até aqui Então era do porta-mala completo Até chegar aqui nessa parte do banco Vou aumentar até o ângulo Que vocês terem uma noção Será que tem som esse carro, cara? Vou chegar lá no fundo ainda Vou mostrar pra vocês a caixa desse carro Tô contando mais um pouco Que loucura que aconteceu com esse carro, né, galera? Porque eu nunca tinha visto isso pessoalmente Sem falar que esse carro toca forte É top Vai receber o tratamento que merece, né, galera? Porque querendo ou não Não adianta a gente só moer e não pôr o trem Pra funcionar direito O trem pra andar legalzinho, né? Olha o que aconteceu com o forro do teto dele, galera Soltou, né, filho? Mas isso aqui provavelmente É porque tava molhando, né, cara? O teto Aí acabou que soltou o pano do teto aqui Ainda mais de golfe Esse pano é complicadíssimo, galera Qualquer umidade desse pano Até é no golfe normal Que nem precisa ter som Solta Porque eu já mexi com a higienização E tô ligado disso Nunca peguei um golfe pra fazer o teto Justamente porque acontecesse isso mesmo, tá? Então é isso aí, rapaziadinha O trem É daquele modelo Só quando a gente desmonta o som A gente vê o estado que tá Por trás do som, né, galera? Esse carro é montado há mais de dois anos Nunca foi feita uma revisão No som desse carro E nem no carro em si Que eu falo de estética, né, galera? Cara, depois que você desmonta o som Que você vai ter noção, galera Olha pra vocês verem A cor que tá, galera Provavelmente esse carro Foi bastante enroça Tocar enroça e etc, né? Então acaba que suja mesmo Não adianta de dentro pra fora, né? E olha aí como é que tá, galera Cê tá doido, velho Esse carro aqui eu acho que tinha Seis ou cinco baterias Se eu não me engano Aqui nessa caixa de estepe Não sei se foi cortada Essa caixa de estepe Alguma coisa assim Antes que me perguntem, tá? Nem sei como é que é Esse porta-malas aqui Porque querendo ou não Tô vendo ali, ó É eletrônico A maioria das coisas Que é eletrônico, cara Então vai dar uma revisão Tem que olhar e ver tudo Pra ver se tá tudo funcionando Infelizmente, cara Um carro que é mais luxo assim Sem montação É complicado Porque vai estragando coisas Que a gente nem sabia Que existia no carro Pra vocês terem noção Bom, aqui ainda que é modelo É só higienizar E deixar novo Aqui é bom tirar Esse fio vaiado Tirar tudo aqui Higienizar tudo Depois ir montando, né? Provar que é o que eles vão fazer, galera Esse tetinho aqui Dá dó, né, cara? Mas vai refazer o teto Por completo, olha aí Nem vou mexer também, não Porque o carro não é meu Já viu como é que é, né, galera? Mas de resto, cara Olha aí Vocês que nunca viam Um carro com o som desmontado Depois de tempo Olha aí como é que é Por trás do som do motivo, galera Vocês nunca tinham visto Olha aí a caixa de roda Do estepe Acabou que até fez um buraco ali, galera Olha lá, tá vendo? Fez um buraco Então provavelmente pode entrar Terra de baixo para cima Sim, poeira, né? Provavelmente é por causa disso Que tá dessa cor Esse carro aqui Por dentro, né? Mas então Esse aqui é um projetinho, cara De reforma É um projetinho Que vai dar o que falar Depois de reformado Vai tocar mais Vai deixar o carro zero Vai ficar liso E top, galera Porque querendo Não sou automotivo Precisa sim Dar uma revisão Tanto no carro Tanto no som Então aqui já vai aproveitar Dar a revisão no carro E no som, né? Aproveitar Dar aquela conferida Então vou mostrar aqui Para vocês A parte da frente Desse carro Porque ainda está montada, né, galera? Nossa, eu sujei Meu short tudo ali É sim mesmo, filho Nós que gostamos de carro E sou automotivo Nós temos que sacrificar Para o trem acontecer Olha esse forro de porta, galera Esse carro era montado, né? Tudo lá na terremoto de Uberlândia Lá no Vandim, galera Que até eu conheci ele aí também Mas foi o Hilton Que na realidade Montou esse carro por completo Por isso que está aqui Na mão dele de novo Olha aí como é que é Forro de porta dele Está vendo? Ainda é um madeiramento Bem atualizado, cara Muito lindo esse madeiramento Por falar nisso É muito lindo Olha aí o acabamento lateral Tudo muito bem feito Sete par de 69, 96 Piner Oito tweeter, né? No caso, quatro par de tweeter Tagueiráudio Muito bem feitinho Acabamento e etc, né? Que está muito bem liso Carro bem novinho aqui Em relação a dentro Dos bancos e etc, né? O Fergolfo está só sujo Porque não adianta, cara Aqui é sujeira mesmo Ali fica o processador E o voltímetro, né? Ali bem escondidinho Para não ficar nada aparente demais Aqui fica os reloginhos da suspensão Que vai dar uma revisada nele também Multimídia Piner Uma das mais top que tem Eu acho que é de 7 ou 8 polegadas Se eu não me engano Se eu não me engano Está aí o outro forro de porta Interno do carro E aqui, galera É o seguinte Deixa eu até levantar um pouquinho Esse bracinho Olha aí, galera Aqui fica todos os botões Vidro dianteiro Vidro traseiro Trava do carro Solenoide De abrir a porta Aqui provavelmente é para ligar os LEDs E aqui é para destrancar E trancar o carro Aqui na realidade é para Travar o vidro, né? E olha a caixinha de LED Será que esse carro tem caixinha de LED? Três controles de LED Eu vou mostrar para vocês O som que foi desmontado desse carro Da parte de trás Aí sim vocês vão ter noção Por que que eu falei Que esse carro O BES dele É violento Para regaçar o carro De jeito, galera Você está doido, velho Vamos lá dentro Mostrar tudo para vocês Vamos lá Conciado Falei para vocês Aqui é pressão, moço Olha aí, galera O que que estava lá no Golf Caixinha para 6 Power Vox 800 Olha a grossura dessa madeira, cara Você está doido, velho A interna da caixa Tudo com batido de pedra Olha aí E claro Vazãozona, né, velho Saindo ainda para fora da caixa Olha aí Os detalhes no acrílico Por que? Aqui vem uma traseirinha Acoplada Acho que é com 6 médio Tudo é Volk Na traseirinha não é Volk As forras de porta estão no Pioneer E olha o tamanho do duto Olha aí Com divisórias no meio Com LED Esse carro é bem montado Bem montado mesmo Aí você vai ter uma noção Por que que dava o BES Aqui Encostava praticamente no porta-mala Então ele jogava tudo para fora Rapaziada Então quando o porta-mala estava fechado A pressão ia tudo empurrando Empurrando No porta-mala E o porta-mala não aguenta não, cara Ele não tem pressão que aguenta Agora vai vir todo revisado Todo mexido Não sei se vai mexer no som Em relação à revisão Vou até perguntar para o Hilda ali Mas provavelmente vai vir revisão Na fiação Nas baterias Na caixa eu acho que não tem necessidade Tá vendo? A caixa está a zero até hoje A pintura também E aí galera Já estou em outro local Já estou aqui para trabalhar E esse foi o videozão do Golfzão Espero que vocês tenham gostado Cara, eu nunca tinha visto isso acontecer Num carro de rasgar o teto Pessoalmente Fiz questão de mostrar aqui no canal para vocês Porque cara, que loucura E depois que o Golf estiver montado Vou estar gravando para vocês Tentar o máximo Tá indo lá gravar para vocês A tocada dele para vocês verem Que eu não estava mentindo Eu acho que vai reforçar aquele teto 99% de certeza Então, dê seu like Se inscreve no canal Tamo junto e fale